Salve, galera! No Minuto IAV de hoje, eu quero falar para vocês sobre truques que a gente usa nos musicais que também podem ser usados na produção de conteúdo para audiovisual. Se a personagem, o ator, a atriz ou o seu entrevistado usar óculos, você pode se aproveitar disso para esconder o microfone. A primeira parte do truque é você escolher um microfone que tenha mais ou menos a mesma cor da haste. Você vai colocar o microfone com uma certa distância da lente, mas que permita que você o esconda completamente na haste. Para grudar o microfone, você pode usar uma fita dupla face ou então uma fita micropore-transpore. O fio do microfone sai por trás da orelha e vai pela nuca, por dentro da roupa, até o seu bodypack ou o conector do microfone com fio. E aqui está o microfone já instalado no óculos desse lado. E o que vocês estão ouvindo já é o som do microfone no óculos. Esse é o Minuto e a V, hoje com o microfone até no óculos. E aí